Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de No Man's Sky aqui no Jogar com Dragon Wolf. Estamos então no planeta onde ficámos, nós tínhamos descoberto aqui umas coisas aqui por perto. Nós vamos aproveitar, isto já está tudo, já foi tudo limpo, nós já limpamos isto tudo. Entretanto temos ali umas pérolas óbvias, mas pelo visto não vamos fazer nada, porque não temos espaço absolutamente nenhum. É, isto está mesmo muito mal em termos de espaço. Portanto, em vez de começarmos a ver, os chantinelas já estão de volta, nós da última vez tínhamos desligado os chantinelas, mas agora eles já estão de volta. Então, nós temos isto completamente lotado, nós fizemos aí uma data de missões que nos lotaram o inventário. E se calhar em vez de agora, é que nem adianta nós andamos à procura ou mesmo que encontremos outra coisa. Muito interessante, não vai dar. Nós vamos ter mesmo que abandonar o planeta. Isto, o meu computador está um bocado lento, nós tivemos a gravar aqui outros jogos e ele ainda está... Aliás, ele está praticamente a crachar, como vocês estão a ver, ele não está a conseguir carregar nada de jeito. Está aqui a lutar como se fosse a coisa mais difícil que ele alguma vez fez. Como se nunca tivesse corrido isto, ele está farto de correr isto, não é? Portanto, vamos dar aqui uma vista de olhos no que é que nós temos. Nós temos algumas coisas que poderiam ter ficado na base, é verdade, mas isso já disse a última vez. Estas coisas foram coisas que nós obtivemos na missão da base. E nós temos aqui algumas coisas, temos isto, já pode vender isto, isto, platina, até platina podemos vender. Ora bem, vamos então entrar aqui na base. Nós temos o sistema já explorado. Certo. Pronto, agora estamos aqui na nossa... Na nossa não, estamos aqui nesta esta estação. Esta esta estação nós estamos... Vou usar aqui uns bombos, isto não estava aqui, ok. Vamos ver então se vendermos aqui uma coisa ou outra muito rapidamente. Para ganharmos algum espaço, depois vamos à nossa base, vamos ter que desruciar o nosso inventário. Vamos vender a platina. Vamos vender o condensado térmico. O que mais é que nós podemos vender assim que não usamos? Vamos vender o mega motor, porque para já ainda não vai ser necessário. O nitrogênio e isto. Entretanto, aqui o figo de felino nós vamos deixar na nossa base. Vamos vender o carbono em aquecido. Os custeios de tempestade nós vamos deixar na nossa base. O que mais é que só vai agarrar. É tudo o que dá para fazer. Isto a gente pode vender. Ai tu andas a passear. O que é isto? Exótico. Espera ai, vamos começar eu e tu. Vamos começar que o exótico não tenho. Eu não tenho nenhum exótico. Nave espacial comércio e vens. Vamos ver a tua nave. Classe S. Só por ser Classe S, vamos ver o preço. Vai-me limpar, mas eu vou ficar como exótico. Vai-me limpar. É evidente que eu não te vou dar o meu porque eu quero o meu celular. Mas eu quero este exótico. Ah, que porreira Não vai cortar a minha nave, ah, está ali Continua a ser a minha nave, certo Eventualmente nós vamos mudar para aquele exótico Porque Mas eu agora estou a curtir a minha Ah, estou a curtir a minha solar Decoração horto, um metal manchado Como assim, inventário vazio? Espera aí Não, não é o exótico ainda Eu não quero o exótico Espera aí, o que é isso? Explorador, não, não quero saber O exótico, depois eu vejo isso Neste momento Tenho aqui umas coisas que eu preciso de vender Agora Vamos lá ver então Vender Onde é que está, aqui Ok 5 milhões, já está melhor Ok, agora vamos à nossa base Vamos lá deixar as coisas todas Já temos Já dissenámos o primeiro exótico Então A nossa A nossa linha de naves Ora A primeira base Que eu creio que é isto Não É A colónia Nós agora vamos saltar para a nossa base Vamos lá deixar tudo o que temos a deixar Porque andamos com muita coisa Que não queremos deitar fora E não E não a podemos usar Então É só coisas a ocupar espaço A gente deixa lá na base Por isso é que fizemos o cofre E aí depois vimos a partir daí Eu vou voltar para este sistema Nem que seja para fazer o salto Nós devemos estar para este salto Onde vamos encontrar o cargueiro Para nós comprarmos E se saltarmos para uma economia de 5 estrelas E eu Sempre debaixo da água Sempre Ah ok Ah lá tem ele Eu já falo contigo Ok vamos lá ver Eu ia dizer Vamos lá ver o que é que eu quero deixar ficar aqui Mas vou para já Se aqui não quero ficar nada Porque eu quero é Nave espacial Vamos Intentar de contentores É que É tornar as coisas mais simples Isto eu ainda não sei o que é que é para fazer com isto Então Vai Parece que não Isto pode ficar Eu acho que é tudo Não Agora acho que é tudo Isto são tudo coisas para descobrir É É de resto eu acho que está tudo mais ou menos orientado Vamos pôr uma coisa destas aqui É tem que ser bateria Temos que fazer outra Aqui Ora bem Entretanto Eu sei que isto está cheio O que é que nós fazemos com parafina Havia uma coisa que eu queria fazer com parafina Para rentabilizar a parafina Há algumas coisas que nós podemos fazer com parafina Mas se calhar é Artonio Aronio Aronio Não é Aronio Aronio Será talvez a mais indicada Também podemos fazer Star Prondle Ou Album Pearls Mas eu acho que ainda não está O Aronio Só precisamos de O Alto Ionizado Para fazer com o Alto Ionizado Ou se calhar vamos precisar de mais uma refinaria Agora vamos ver onde é que nós queremos ter aqui o Alto Para fazer com o Alto Ionizado É só com o Alto A sério Então nós podemos fazer com o Alto aqui Vamos só confirmar uma coisa Ah Pelos bichos Podemos Uma coisa que eu acabei Uma coisa que eu acabei de notar É que Nós perdemos O que se estava aqui a fazer Ou que é uma chatice Ok vamos lá Não deve ser difícil arranjar Mas de qualquer forma Nós perdemos o que estava ali a ser feito Significa que se calhar Nós não vamos poder deixar Aquilo a fazer Ou temos que estar online Ou então Não pode ser assim Um tempo muito grande Vamos ver qual é o estado da bateria 67% Ok Então nós precisamos Carbone 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 É tudo carbone Sal Não Não É tudo por isso Não 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 Onde É tudo bem É tudo bem É tudo bem É tudo bem Ok, eu acho que este sal vai ser mais que suficiente para o que nós queremos fazer Pode ferir-te É só pôr este sal aqui e nós temos cloro Que era basicamente o que eu queria Vamos lá ver como é que isto está a funcionar Está de armazenar 100% Está bom Se nós quisermos fazer outros Se calhar era melhor trabalhar no armazenamento primeiro É direção de tal formato que é tal coisa que eu ainda não prestei atenção e é que eu preciso Quer dizer, eu digo que não prestei atenção Se calhar tenho por aí A cobre Cobalto ionizado Que com a parafina Dá para fazer isto Isto O único problema é que só dá para fazer um Está bom Aqui nós vamos usar O nosso inventário Quer dizer Quer dizer Isto Aqui E Onde é que está o oxigênio Que visão rápida Que visão rápida E pronto E agora que temos isto tudo Podemos finalmente ir falar ali com aquele senhor que está ali onde ele está Tem tanto que aprender, tem tanto que ver e esta será a nossa casa no meio do infinito Tome este vidro e deixa aqui a luz das estrelas inunda a nossa alegre casa Tudo foi através do vidro afinal mas há tempo suficiente para isso, há outras coisas que temos que fazer Se preparar Se preparares metal cromático Poderei utilizá-lo para calibrar um terminal de ciências adequado para uma entidade corvax Ok Os corvax sofrem terrivelmente na norma do meu povo Imploro-te que seja gentil com eles Espero ver Pede-me que consiga metal cromático em preparação para o recrutamento Ok, aceitado De tanto quanto Ok Há aqui uma coisa Eu preciso expandir isto Eu preciso de expandir isto Vamos criar aqui umas coisas Uma escada se a gente tiver Se a gente tivesse a gente criava mas eu não tenho Ok Fechão O que é que a nave espacial está ali a fazer? A sério? Ora Paredes de madeira Aqui em cima Não, vamos pôr o puchão aqui E outro aqui E outro aqui O que é que vamos fixar aqui o chão? Ah, é de parte a nave espacial que tramou aqui o sistema Vamos pôr aqui uma janela grande de madeira Ok, eu passava que ele tinha dado vidro mas ele não me deu vidro Ele deu uma possibilidade de fazer vidro Para isto Para isto eu preciso do lubrificante que eu não tenho E a outra maneira de eu fazer vidro se calhar muito mais simples Não faz mal Vamos utilizar Vamos utilizar Vamos utilizar aqui isto Vamos utilizar aqui isto Como é aqui? O que é aqui? O que é aqui? Ah, a Esparta é a nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial É então Cabe Já tentava a ver Eu, eu devo ter construído A nenhuma maneira Eu digo Que devo ter construído aqui um teto em algum lado mas por destes ok vamos então tratar disto eu quero tirar isto vou mover isto tipo para aqui pronto pode ser para aqui eventualmente eu vou ter uma escada para por aqui eventualmente um dia qualquer não sei quando mas certo vamos lá a falar com ele a porta é saber que tens que desta vez tens contigo os materiais necessários já tinha eu falo de uma maneira estranha assinua que já nos encontramos antes não me lembro destas uniões pergunto quem lhe pagou pelo serviço que está a executar para mim dá uma agregalhada e afinar afirma que foi o meu filho dentro de muitos anos não sei do que está a falar espero que os apete metal cromático vamos a dar o metal cromático perfeito meu amigo sabia que ias conseguir é é exatamente o que preciso para terminar os planos do terminal de ciência a sério não 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 mas este planeta não é a exceção mas podemos fazer muitas coisas com o lixo existe uma estrutura abandonada e estranha a formação dos seus terminais irei utilizá-la para ter planos de um contentor exportador após este reflexivo para um GEC parece quase alimentar a ganância que caracteriza o seu povo quer fazer algo novo dos restos antigos, será isso uma certa ganância disfarçada ou outra coisa qualquer? Seja qual for o motivo, o supervisor pede que eu encontre as informações de uma estrutura próxima com o diagrama do contentor. Vamos aceitar. Não dirás a depender amigo. Marquei o local que parece estar pronto para a exploração. Ok. Ele marcou-me um local que parece estar pronto para a exploração. Qual é o local que ele marcou? Que tal se nós possamos mergulhar? Pum. Ora, eu sei que aqui... Eu sei que aqui tem algum metal cromático, muito pouquinho, mas já dá para nós fazermos aqui alguma coisa. Ora, metal cromático. Ali está ele. Entretanto, nós podemos nos dirigir. Ora, vamos lá vir... Vamos nos orientar aqui um bocado. A nossa base está ali, então a nossa mineração está aqui deste lado. Não sei se ela já está no máximo. Não está no máximo. Aliás, ela não extraiu nada ainda. Não. Ora, vamos lá. Ora, vamos lá. Deixa-me estar a trabalhar lá muito bem. Ora, vamos aqui... Aqui. Ah, entretanto, vamos criar isto. Está criado. Entretanto, eu quero... Vamos expandir a nossa base, eu não sei bem o que é que vai ser preciso, mas há aqui coisas que Vão ser necessárias, outras vão ser desnecessárias Vamos criar aqui E depois vou querer pôr aqui alguns guíferos, mas para já Falta carbono, nós metemos carbono Já não temos carbono outra vez Agora bem, de qualquer forma isto já está mais ou menos Terminal de Ciências Ok Nós ao irmos para a nossa base, nós encontramos um Devemos encontrar alguma facilidade E não preciso sair do planeta sequer Agora vamos lá Estás sempre a querer que eu falo contigo Inspecionados Na 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 Contratar sempre isto, já está Pronto Pronto E agora eu disposto a passar a base Intertanto nós temos Não, temos aqui umas coisas para ver se precisamos de comprar Vamos só ver a bronze, não, não, não Isto nós precisamos de comprar porque está sempre em falta Perfeito 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 Podemos ir aqui e estacionar a nossa nave aqui perto Certo, agora já temos o cientista Já temos o cientista na base, por isso já podemos falar com ele Uma excelente base, vejam Claramente quando diz com o teu estatuto ilustre Oh, Corbach vai ser tão feliz aqui Corbach está-nos de forma transborda de entusiasmo Nem a sua carapaça nem as paredes da minha base parecem capazes de o conter Deste melhor monolip de viajante honra por favor, Corbach contribui Toma este diafragment Lubrificante e aço Lixo dos próximos do coração do mundo Pronto Precisava de lubrificante agora já não preciso Já sei como é que se faz Olha o lança de medula e Corbach se fará mais Queria dar planos para micropostadores De finais avançados Corbach também irá limpar a janela enquanto estás ausente Corbach status desesperado por agradar e não dá-me colaboradores e ofertas de assistência Diz que viajantes devem ser honrados e levados acima de todos os outros Mas eu sou apenas um explorador O que fiz para no centro desta estima O centro está de pedlamos de medula O material encontrado na flora da caverna Esta substância poderá ser utilizada para elaborar diagramas de micropostadores e afinadores avançados A nossa casa será iluminada pois as janelas serão limpas Ok Nós arranjamos carbono sem ser pecado Isso aqui é Isso aqui é Ora Vamos por aqui uns telhados Agora vou fazer o outro telhado que eu quero Que é o de vidro Preciso de vidro E vidro preciso de... Hummm Eu quase que pude a jurar que tinha vidro Pode ser ali cá Ok 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 Vamos pôr aqui o sal E o cloro E tirar este cloro Também Aqui estava a fazer as minhas E eles dão para ser todos E aí a sério Que chunga Porquê que eu fui buscar a bolsa de algas Preciso de bolsa de algas Está onde? A bolsa de algas Eu sei onde é que está a bolsa de algas Vai estar aqui Ah ok Ok Então preciso de umas coisas Mas não te disse Vamos voltar onde estávamos Já avançamos mais um bocado Porque nós precisamos fazer aí um solto Agora bem pessoal Vamos ficar por aqui hoje Hoje foi um episódio um bocadinho dedicado Para a nossa base O facto de nós já temos lá o construtor Nós conseguimos avançar de maneira a meter lá o cientista também Portanto E expandir a nossa base É evidente que a nossa base vai ficar assim um bocadinho esquisita Tivemos a surpresa Tivemos a surpresa de conseguir um classe S Que é fantástico Nós temos conseguido o nosso primeiro SE exótico Agora Hoje vamos ficar então por aqui Mas eu já tenho um cientista Ok Pronto Até a próxima Fiquem bem Trago na foto Tchauzinho 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 Tchauzinho